45, 111 e 45, Tomás Figueiredo, deputado estadual. Peço seu voto para criar a Lei do Estado Maior da Segurança Pública e acabar com a interferência do governo na gestão policial. Quem sabe fazer segurança é o policial e não o governador. O governo passa, a polícia fica. Vamos devolver o comando da segurança aos policiais civis e militares. Sou Tomás Figueiredo. Seu voto, seu poder. 45, 111 e 45, Tomás Figueiredo, deputado estadual.